E aí, galera sentinela, beleza? Esse vídeo é quase que um relato de parto, na verdade é um vlog do dia do parto, quer dizer, do dia não, porque eu não sei se ela nasce hoje, mas agora são 10 horas da manhã, a minha bolsa rompeu 1h30 dessa noite, foi bem legal, tava aqui, tô gravando pra eu lembrar depois também, mas eu tava dormindo, eu tive, 4 vezes eu acordei com contração bem forte, e fui no banheiro, fiz vestir, voltei, e aí agora eu, vou botar vocês aí, fui no banheiro, aí depois eu vou dormir de novo, e aí quando eu acordei, tava com a minha, com o meu pichote do pijama e a minha blusa toda molhada, fui, levantei correndo, tinha molhado o colchão, aí molhou bastante assim o chão, e bastante o chão do banheiro, aí eu sentei no vaso, saí um pouco mais no vaso de líquido amniótico, depois eu tomei um banhinho, botei uma fralda, e depois disso, a gente limpou, aí ficam muito felizes, a Gabriela abraçou, na verdade ele tava me ajudando toda essa parte, né, de limpar e tudo, foi bem emocionante, a gente ficou muito feliz, e aí depois a gente entrou em contato com a minha enfermeira obstetra, ela disse descansa, que agora descansa e que você vai se preparar pro trabalho de parto, e a gente já tinha estudado um pouco sobre a fase latente, que é só a fase agora, né, que a gente tá vivendo, que é com algumas contrações e tal, aí aumentei a ingestão de água, que não significa que a bolsa rompeu, que tem que correr pro hospital e tirar o bebê, tem que esperar entrar em trabalho de parto, e aí a gente ficou esperando, aí eu comi um abacatezinho, umas duas horas da manhã, tô aqui, tô de tênis, tava de meia, de lã merino, que é uma meia de lã bem quentinha, que é bom esquentar o pé, aí depois que eu comi abacate, a gente deitou, né amor? É. Aí deitamos e ficamos descansando, né meu dede? E aí eu levantei algumas vezes, com contração, o Gabriel tá aqui respondendo o pessoal do trabalho dele, dá um oizinho pra minha galera. Oi galera sentinela, beleza. E aí a água, já foi bastante... Tá com a expectativa, né meu dede? Aí acordamos e seis e... aí quatro horas eu levantei e fui fazer maquiagem, bim, mano. Ah não, dei três horas, três e meia, quatro, eu gravei um vídeo pra vocês mostrando o que que tem na mala da maternidade. Olha que louca. E aí, depois eu acordei, seis e meia, a gente tomou um cafezinho, e ficamos rezando, rezamos o terço, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, e rezamos... Aí quando a gente terminou de rezar, chegou a Andy, nossa primeira obstetra. É. Aí ela fez, me examinou, tá tudo certo com a tonel. A barriga já desceu um pouco, né, um tanto bom. E já encheu de novo, porque quando rompeu a bolsa, ficou bem pequenininha a barriga, né amor? Dá pra ver assim, bem sequinha a barriga, daí agora já tá estufadinha de novo. E agora a gente vai dar uma volta, o Gabriel disse que vai me dar um presente. Agora, agora. Vamos lá. E vamos comer, vamos almoçar. E é isso. Vou mostrar pra vocês o presentinho depois. Quer dizer, você vai mostrar. O presente. Presente. Vamos lá então. Então vamos. Quando eu falo pra vocês que é tranquilo, onde a gente tá? Fazendo compra. Quem diria que... Olha, preparando aqui pra volta da maturidade. Olha, comprando as coisinhas. E quem diria, gente, que eu ia estar nessa paz, nessa tranquilidade. Inacreditável. Olha, gente, a gente tá aqui rezando o nosso padre. Dá um oi, padre Eduardo. Tudo bom? Nossa senhora do Rosário, a rezando com a Nossa Senhora. Pedindo pra que essa criança nasça de uma vez, a Maria do Rosário e a Antônio Neto. Gente, agora é duas e meia. E olha quem tá aqui. Ae, gente, estamos aqui. Ouvindo o coraçãozinho, vendo como a princesa tá. Ó, vocês estão ouvindo? Ai, que gracinha. Ó, se conversar com ela... Ó. Ai, que lindo. E vamos seguindo. Gente, olha onde é que nós estamos agora. Comendo milho. Milho. Tomando água. Eu não estou comendo milho, mas a gente vai dar uma caminhadinha, ó. Estamos aqui onde o rio deságua no mar. É, esperando dar um pouco mais de contração pra partir o hospital. Ansioso, meu amor? Tô um pouco. Tá muito. Agonia de andar logo. A gente fica agoniado, né? É, tudo no tempo de Deus. É que não é igual em filme, gente. Não é igual a gente pensa, entendeu? É. A coisa vai vir, vai ser rápido e tudo. Quer dizer, depende, óbvio, mas... A Andressa rompiu a bolsa 1h35 da manhã. Estamos aqui agora às... 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E a Andressa aqui em pé, como vocês estão vendo, né? Plena. Vai vir a descer um pouco mais. Com meia de lamerina. Linda. Podia passar o navio pra Andressa mostrar pra vocês aqui. É, aqui é onde passa o navio, vem atrás de mim. Que aqui é o rio, tá, gente? O mar tá do outro lado. O mar tá atrás daquelas pedras. E aqui é o rio. Daí o rio se junta com o mar lá na frente. Acabei de fazer esse shake, gente. É um shake que a Laura Padilha ensina. Vai suco de laranja. É óleo de rícino. E pasta de amendoim. E aí, ele ajuda também na indução. Tô também fazendo um chazinho. É... Com canela, lequim. Um chazinho cheio de coisa ali. Que depois eu mostro pra vocês também. É, minha gente. Chegou a hora. Não tô ainda sofrendo, assim. Aqui estão nossas malas. Tá bom, tô dando tonelo. E nós estamos indo. Dá chão, meu amor. Tchau, gente. Nossa casa nunca mais será só de nós dois. É verdade. Louvado seja Deus. Amém. Olha só, gente, como ele tá bonito. Você? Até de roupinha de... Pode vir, amor, amor. E tal. Ai, 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 ai. Olha aí, gente. É que saudade, né? Imagina. Olha a doutora Karen, gente. Dá um oi. Ah! Ah! E nesse momento tinha acabado uma contração. Que a gente contou no aplicativo. Foram 200 no total. E o Gabriel sempre ali, parceiro, fazendo massagem na minha lombar, enquanto acontecia a contração. Pra gente esse momento foi como um verdadeiro retiro espiritual, né, gente? Mas depois eu vou contar tudo no relato de parto. E a partir desse momento eu parei de gravar, porque comecei a ter contrações mais intensas. Ainda assim, não foi possível ter parto normal. E finalizamos aqui o nosso vlog, minha gente. Com a minha princesinha aqui no carro e indo embora. Diz um oi, pai. Oi. Oi, gente. E é isso aí, galera. Um beijão. Fica com Deus. E tchau, tchau. Tchau.